Fala galera, tudo bem com vocês? Zé GK, voltamos aí, trazendo mais um vídeo, o último vídeo aí das luvas da Copa do Mundo E esse bobe é o mais esperado aí, né? Vamos falar hoje das luvas da Nike que fizeram sucesso aí na Copa, né? Que a Nike veio pra inovar, pra renovar, principalmente com a famosa Mercurial Touch, né? A luva de lava-louça Mas não vamos falar dela agora, vamos falar dos outros modelos, né? Porque a Nike trouxe aí uma variedade, uma infinidade de modelos, né? Ela veio com a Guncut Ela veio com a SGT Premier A SGT Premier RS e a SGT Sem Premier Que ela seria num corte negativo, só que sem as listrinhas, né? E que muita gente quis, quer ainda, né? Porque foi um modelo meio, bem um pouquinho difícil de conseguir E também uma curiosidade Porque a da Copa do Mundo teve o Nike pequeno Que vocês pegarem o modelo que tá sendo comercializado, entre aspas Tem o Nike muito grande Que ela pega do seu, quase no meio do dorso até o dedo anelar ali Ela... a Copa do Mundo tem meio que uma burocracia lá Uma lei, não sei muito bem Que os símbolos da marca, como a Lidas Nike Não pode passar de 5 a 6 centímetros Então por isso que eles diminuíram pra Copa do Mundo aí E ficou bem legal, ficou bem interessante, né? Bem chamativa O preto ficou bem agressivo nas mãos dos goleiros E muitos brilharam aí na... em terras russas, né? Mas... em quem chegou na final, quem foi campeão Foi os goleiros da U Sport Mas todos aí estão de parabéns Todas as marcas ficaram muito legal, muito show de bola mesmo Vamos ao que interessa, vamos falar da Nike Vapor Grip 3 Era isso aí de volta O corte foi repaginado Foi melhorado Segundo a própria Nike, né? Eu não pude usar, então... É... não deu muito o que falar Mas falaram que esse corte melhorou Eles deram uma ajeitada nele Porque antigamente a Nike tinha problema de forma, né? Às vezes a forma era muito grande Uma hora era muito pequena Mas eles continuaram mantendo O... meio que roll finger no negativo E no indicador O corte é o famoso roll flat, né? Mais conhecido como VG3 Esse corte também foi feito pra... Trazer mais contato com a bola Porque você fica com a mão já meio que posicionada Eu tenho o modelo antigo aqui Eu vou estar mostrando pra vocês Você fica já com a mão aberta Então assim... Isso facilita às vezes no encaixe Numa defesa Eu particularmente gosto muito por causa disso Ele dá bastante contato Assim, você fica a mão em posição de defesa E eu acho, pra mim, um corte mais fácil Pra você poder efetuar o encaixe Ela foi montada também Como... Alguns modelos com bastante mesh Que é pra dar uma vazão de ar muito boa E eles reforçaram ela também no polegar Porque em alguns modelos Não tava muito legal Então eles meio que desmontaram ela E... Pegaram algumas partes que já tava fazendo sucesso E juntaram E fez essa maravilha aí de luva Que ficou muito legal esse modelo Que é a Nike Vapor Grip 3 E uma coisa interessante que eles fizeram Eu vou até pegar uma aqui Eu tenho dois modelos que parecem um pouquinho com ela Vou mostrar aqui Seria mais ou menos a Insanity Essa é a Third Knap Lembra um pouquinho assim Porque ela é bem aberta Só muda que os dedos não são tão largos E também tem a Storelli São os modelos mais ou menos parecidos aí O que eu achei legal O que eles fizeram No final da sua palma Eles... Em vez de já costurarem Que já é o habitual A maniqueira Eles deixaram um espaço E fizeram a sua cinta E a sua maniqueira Mais pra baixo Ou seja Ela fica mais ou menos aqui Então dá uma certa mobilidade na sua mão E isso Ficou muito legal Ficou muito legal mesmo Isso foi genial Porque o seu punho Você pode prender ele mais aqui pra baixo Que também Na mesma funcionalidade E não deixa a sua mão tão presa Achei isso sensacional Nike Parabéns aí Os pessoal que criou essa luva Que estudaram aí E também Vamos falar um pouquinho Dos outros modelos Antes de falar da Famosa E mais querida E mais odiada Da Mercurial né Temos o modelo Guncut Que é aquele Whole Finger Que eu vou mostrar pra vocês Que eu também Que é este modelo aqui Todo mundo já viu Mostrando aqui Corte Whole Finger Palma estendida Dedãozinho já Habitual da Nike Esse modelo Guncut Temos a Premier SGT Que é no cortezinho Flat Quem usa ela É o nosso amigo Guilherme Ochoa Do México Ele que pega demais E também temos A SGT RS Que ela é no Corte Negativo E temos a Premier Sem SGT Que ela seria Sem as listrinhas né Quem conhece Quem lembra da SGT Ela tem umas ranhuras Afeitas a laser Na palma Que dá uma derenha Que dá Deixar a água escorrer Deixar empossar Eu já cheguei a usar Não vi muita diferença Mas é uma luva Sensacional Com gripe Extraordinária né Aconselho é vocês Como disse As luvas com Nike pequeno Copo do mundo As outras são as normais Mas não há muita diferença Só que ela é promo As com Nike pequeno Igual essa daqui Ela não vem no saquinho Ela vem assim ó No saco plástico Mas aí A diferença de valor É um pouquinho Cara né Mas Vamos agora A bendita A Que todo mundo Quer falar Que todo mundo Quer usar E que tá um pouquinho É caro pra gente Mas vamos que vamos Porque quem sabe Um dia a gente consegue Vamos falar da Mercurial Touch Elite A Nike revolucionou Com o mundo Dos goleiros Isso foi fato Todo mundo quis né Tudo Saber o que Por que Como Com uma das luvas Mais leves Até hoje E isso tem que concordar Porque Ela é muito leve Eu já cheguei a ver Ela de parque Sensacional Uma parecida É a Puma EvoSpeed Mas Parecida Nada igual Projetada Para repetir As demandas Dos goleiros Modernas Porque assim Se você pegar Hoje em dia Principalmente A Adidas Tá fazendo isso As luvas Estão vindo Todas Em tecido Eu tenho aqui Os últimos dois modelos E cara Não se acha Mais látex No dorso É só Tecido Mas né Há quem goste E há quem não goste E a Nike Tá querendo agora Investir forte nisso E o que acontece Ela seria Pra funcionar Como se fosse Uma segunda pele Garantindo Flexibilidade total Na mão Para assim Ter o perfeito Movimento Para efetuar A defesa Mas assim Ela foi Projetada Pra ser A segunda pele Você calça Ela na mão E você Se sentir leve E se sentir Como não tivesse Nada preso Algumas Algumas marcas Conseguem fazer Eu tive essa sensação Na Adidas Foi uma luva Que eu gostei Assim Não gostei tanto Porque Ela não dá Muita proteção Eu sempre gostei De luva robusta Mas Ela cumpre muito bem O seu papel Talvez Peque um pouco Nas costuras Que é o que Estava acontecendo Com os bandeiros Da Nike Muitos aí Estavam reclamando Porque Principalmente na Europa Que estava descosturando Tudo mais E Tem até algumas fotos Que eu vou estar contando Pra vocês Das luvas rasgadas Da Nike Não dá pra saber Se ela é Ou não é Confiável A costura E Por que Isso acontece Porque A palma em látex E Já deixando aqui O látex Usado em todas as luvas É o ACC Mais conhecido Como Alcool Initial Control Que é a tecnologia Que é a tecnologia de controle De todas as condições Tanto no tempo Seio Quanto no tempo Molhado Então você pode jogar Em qualquer tempo Que ela vai Garantir As chuteiras Já vinham com isso Já há algum tempo Mas agora Eles passaram Para as luvas E Parece que está Você tendo sucesso O corte É o tipo negativo Como eu disse Ela é feita Para parecer Se fosse uma segunda pele Então Nada é melhor Que o negativo Você pegar A tira Já vem fazendo isso Há um tempo E eles também Utilizam O corte negativo E isso Deixa Bem grudada a mão Bem gostoso De se usar O material Que é usado No seu dorso É uma malha de espuma Chamada de Banclad Banclad Alguma coisa assim Não sei pronunciar Essa palavra É uma malha de espuma Perfurada Que fornece Um ajuste Aprimorado Então assim Conforme você usa Ela espante E diminui Essa espuma Tem látex também De Que é Que é dividida Em quatro vias Na sua mão Então assim Ela tem uns cortes Estratégicos Para poder Se adaptar A sua mão Foi reforçado Com uma malha Para dar Um ajuste De proximidade A mão Ou seja Como eu te disse A segunda pele Com uma extensão Na mão Como uma segunda pele Trazendo também A leveza Com isso Deixando a mão Com movimentos Mais naturais Então aquilo que eu te disse Ela vai facilitar De todo o jeito possível Para você Efetuar uma defesa Para você se sentir Como se não tivesse Com nada E isso Parece ser bem legal Vamos dizer assim Que é interessante Porque eu até mesmo falo Tem muita gente Que fala assim Pô mas por que isso Não gosto Mas imagina Na época que o Ler Não tinha luva Quem tinha luva Todo mundo Zuava Todo mundo Falava que era Nutella E agora Estão querendo Renovar de novo Com isso Vamos ver Até onde vai O material Que é o que Junta esses dois Eles chamaram De ponto reverso Que seria no caso O material que faz O negativo Eu tenho Um material mais ou menos Aqui Que é esse daqui Da Da Adidas Essa daqui É a Adidas 2017 Do Manuel Neuer A ex-trans Esse material É uma peça única Ele envolve todo Desde o seu Sua maniqueira Do lado direito Passando por todos os dedos Até a sua maniqueira Do lado esquerdo É um material Muito elástico Assim você calça Você vê que ele realmente Dá uma abertura Pra sua mão poder calçar Porque essa luva É muito difícil de calçar E muito difícil de tirar Mas Tá aí né É o que O Vamos ver O mercado Tá pedindo E foi o que a Nike fez Uma luva aí Muito criticada Muito elogiada também Mas Tá aí né Será que é boa Será que não é boa Vamos ver os próximos capítulos Será que a Nike Continua A Puma Parou com a EvoSpeed Que era nesse mesmo Nesse mesmo segmento Também É uma tecnologia Que muitos Não sabem Que tem Ele tem uma fita Em Y Na sua Na sua Vamos dizer Munhequeira Que é uma trava De punho Ela faz o trabalho Da cinta Ele cria um ajuste De segurança E elimina o máximo De material Então Esses Y Seria Quando você calçar Ele abre Depois ele fecha E deixa Como se fosse uma munhequeira Bom Esse foi o máximo De informação Que eu consegui Sobre essa luva Sobre essas luvas E tá aí galera Espero que vocês tenham gostado Espero ter ajudado Espero ter tirado A curiosidade de vocês E Vamos ao que interessa Pra você Que ficou assistindo O vídeo até o final Pra saber Do sorteio É o seguinte Tudo que eu pedi pra fazer Como eu tinha falado Tira a print E agora me manda No Instagram No Facebook Que eu vou tá Ajutando essas informações Todo mundo que tiver correto Vou fazer o sorteio Beleza galera Esse sorteio Eu vou fazer Na segunda-feira Eu falei que ia fazer no sábado Mas eu vou fazer na segunda-feira Lá pra umas Sete horas da noite Beleza galera Vou fazer uma livezinha Pra vocês De boinha Rapidinho Só pra Mostrar Qual vai ser a luva E quem vai ser o ganhador Beleza galera Espero que vocês tenham gostado E é só isso Por hoje E até Segunda-feira E desde a TK É nóis Tamo junto TK é nóis TK é nóis TK é nóis TK é nóis TKt é nóis